Nesta terça-feira, a temperatura mínima registrada em Três Lagoas foi 17 graus e a máxima prevista é de 30 graus. Ontem à noite, um vento gelado passou por aqui, deixando nós, Três Lagoenses, meio confusos, né? Será que é frio? Será que é chuva? E não foi nenhum dos dois, né? Deve ser o mês de agosto que está sinalizando aí a sua chegada. Aqui em Três Lagoas mesmo, até agora, né? Até pouco tempo estava nublado, um ventinho gelado lá fora, porém não temos previsão de chuva. Só que agora, neste exato momento, o solzinho já deu as caras, né? Logo, logo a gente tem céu aberto por aí. Mas falando em céu aberto, vamos abrir aqui a janela do TVC pra saber como que estava o tempo hoje pela manhã. Olha só imagens aqui de Três Lagoas, da nossa cidade, né? Pra vocês conferirem como que estava o tempo. A gente vem de alguns dias sem nuvem nenhuma no céu e ontem à noite deu uma mudança aqui, deu um ventinho aqui em Três Lagoas, fazendo com que o clima mudasse, né? Hoje também já estamos com uma manhã mais geladinha, porém não temos previsão de chuva. Logo, né? Como eu falei pra vocês, já estava vindo aqui pros estúdios da TV e o sol já tinha dado as boas-vindas. E amanhã vamos saber como que fica o tempo, porque, olha, previsão de chuva não temos, né? Será que muda a temperatura? Vamos conferir aqui no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, mínima de 16 e máxima de 32 graus. 2 graus a mais do que hoje, né? Brasilândia, mínima de 15 e máxima de 31. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está por lá o tempo amanhã, na verdade como estará, né? Mínima de 15 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Inocência, mínima de 16 e máxima de 33.